E no vídeo de hoje é simplesmente o dia de limpar toda a bagunça e de fazer um tubo completinho e bem top sobre tudo que foi arrumado Temos que arrumar lâmpada também, temos que... Deixa eu ver Mano, tem muita coisa pra fazer hoje Vamos começar com esse daqui que eu já limpei um pouco toda a sujeira que tava aqui, mano Papel picotado, é... Fita que sobrou Véi, olha como ficou o resultado disso aqui, mano Que lindo, cara! Ficou muito incrível, eu tô muito satisfeito Hoje de dia dá pra vocês ver certinho como que tá, mano Olha só, como que ficou bem combinadinho Cinza, cinza, geladeira cinza E aqui, mano, esse aqui foi um detalhe muito incrível que ele deu a ideia, o Evandro, de fazer Porque o que acontece, mano? Ele tava com essa fita aqui sobrando lá no carro dele Aí ele falou assim, mano, se tu quiser eu posso instalar pra tu, não vou cobrar nada Como eu ajudei o Evandro, né, foi ajudando ele a fazer tudo certinho Ele sentiu no coração de não me cobrar Aí ele falou assim, mano, não precisa ajudar muita gente, tá? Falou do nosso canal e tal Ele falou assim, não precisa, não precisa de verdade pagar Mas eu senti no coração, mano, de ajudar eles e paguei Ajudar não, é o serviço deles, né, mano? Eu dei pelo menos 250, porque eu também tava com pouco dinheiro Eu dei 250 pra ele, pra compensar isso aqui Mas a mão de obra dele, se fosse pra fazer pra qualquer outra pessoa Seria 400 reais ou mais Pra fazer tudo isso que ele fez Envelopar tudo isso, envelopar ali embaixo Ele envelopou aquele detalhezinho ali também Que vocês já viram, né? O trabalho dele é muito perfeito Que como vocês podem ver, olha como que ficou, mano Bem perfeitinho O detalhe cinza do jeito que eu queria Agora, logo menos, eu vou ter que correr atrás de uma TVzinha Pro termo também pra colocar aqui A cômoda também Olha como que ficou, velho Ficou bem do jeito que eu queria Amadeirado com cinza Impecável Ele colocou frente e costa Isso aqui vocês já viram no último vídeo, né? Eu tive que tirar todas as coisas de dentro Pra poder a gente conseguir envelopar, mano E eu ajudei ele a fazer tudo Desparafusei, limpei Enfim, foi muito trabalhoso Eu senti na pele Pra quem não sabe, quando eu vim pra cá pra Macapá Quando eu vim pra Macapá, não Quando eu vim de Macapá pra cá pra Brasília Esse trabalho que eu fazia com ele Ele me pagava pra me fazer isso Então, é muito trabalhoso Realmente, vocês pensam que é fácil Não é fácil envelopar É dar um trabalhinho, entendeu? E tem que ter muita paciência pra não rasgar Porque se rasgar, a gente já perde material E prejuízo, enfim, mano Então, foi muito boa essa experiência De relembrar o tempo que a gente trabalhava junto Envelopando Foi muito massa E, velho, ficou incrível, mano Tá do jeito que eu queria, velho Tá cinza, tá ficando Vocês têm noção que tá ficando tudo cinzinha? O meu apartamento tá ficando Mano, eu vou limpar geral E eu vou fazer um tour pra vocês E vou falar sobre as mudanças que eu quero fazer ainda E mais uma coisa que vai acontecer hoje A lâmpada aqui, mano, aqui Se eu conseguir instalar Pronto, mano, acabou Porque eu não vou ter que chamar eletricista Se eu conseguir Eu mesmo vou instalar daqui Vou instalar de todas as lâmpadas Vou trocar e colocar todas as quadradinhas Aqui, ó, mano Ela vai ficar aqui Vai ficar bem melhor que esse trambolho feio aqui, entendeu? Ela vai ficar aqui Então, eu vou tentar instalar agora ela Agora não, daqui a pouco E vou abrir o presente também Mano, vamos abrir logo esse presente Pra acabar com essa novela? Vamos abrir agora Resumão, resumão Pra quem não sabe Quando eu fui pra Macapá Uma seguidora conseguiu Meio que mapear pelo vídeo Que eu fui fazer a surpresa pra mãe A nossa localização Ela foi lá Encontrou a gente E levou o presente pra mim Que foi esse daqui E levou o presente pra gente também Vamos abrir aqui Vixe Já ia esquecendo Tem atualizações Sobre a corretora lá da casa Que foi avaliar a casa, mano Antes que eu ouvir o presente Infelizmente, mano O valor que ela avaliou a casa lá Não bateu com o valor Que o pai tá querendo vender O que é que vai acontecer, mano? Eu tô com muita, muita vontade De eles virem pra casa Só que infelizmente É tanta coisa que acontece nessa casa Eu tô todo esse tempo Eu não sei Mas ninguém lançou uma proposta Porque vocês sabem Casa é um bem muito difícil de vender, né, mano? É um bem muito caro, né? É uma casa É uma casa E não pode ser vendido Sei lá Eu acho, assim, que lá em casa Não aceita financiamento Eu acho que não, né? Não sei Tem que ver isso direito Mas, enfim Tudo isso acaba complicando A venda da casa Porque, tipo Acaba todas as outras possibilidades de vender E só deixa uma Que é numa vista Tipo, a pessoa chegar com o dinheiro E vender E comprar Ô, meu Deus Que vendei E comprar Tá, resumindo O pai quer um valor X Só que a corretagem Que é um valor Y Ainda vai cobrar 7% de desconto Desse valor Y Que eu estou cobrando Ou seja Vai ficar muito abaixo do valor Então a gente optou Por continuar na OLX E também Seguindo dica de vocês A gente vai anunciar também No Marketplace Do Facebook Pra ver se dá uma ajudada Então é isso, mano Se Deus quiser Vai dar certo Eu quero muito Que ele venha logo pra cá Quero trazer meu avôzinho Pra cá Porque vocês comentaram muito lá Sobre o meu avô De fisioterapia E, véi Isso é verdade Tem que fazer fisioterapia Tem que fazer acompanhamento Tem que estar Gente de perto Fazendo barulho Pra ele ficar alegre Pra ele se sentir vivo, né Então Não que ele não se sinta lá, mano Todo mundo dá o suporte lá Minha mãe, minha irmã Todo mundo dá o suporte Só que, querendo ou não Quanto mais gente Mais gente da família Melhor, né, mano Mais coisas pra fazer melhor Pra ele se sentir mais vivo E, sei lá Fazer coisas novas Então essa é a ideia Trazer ele pra cá Pra viver um pouco aqui, mano Então vai dar certo Era um pai que agora vai Não conseguir vender a casa Antes dele Eu já tô abrindo aqui, ó Antes dele partir Ele não vai partir Se Deus quiser Ele vai viver até os 120 Tem 30 anos 150 anos 200 anos Tudo isso Vai viver pra sempre, mano O vovô não pode partir assim, não E vamos abrir o presente Vamos ver o que é que tem dentro Ansioso Pra ver o que é que tem dentro Aqui do presente Da servidora Vamos lá, vamos lá O que é isso Uma luva Nossa, velho Uma luva pra culinária, mano Uma luvinha pra, tipo Quando a gente vai fazendo a receitinha Eu não queimar a mão, velho Caraca, muito bom Defeito, velho Isso daqui pra quem é? Vocês sabem pra que serve isso aqui? Comenta aí pra que vocês acham que é isso aqui Ah, eu acho isso daqui Deve ser pra pegar a coisa quente E botar aqui em cima, né Tanta coisa Tanta coisa aqui dentro Ah, um negocinho de pia, velho Muito massa É preto Preto e a pontinha aqui é cinza Velho, perfeito Vai ser muito o seu presente Muito obrigado pelo carinho Obrigado por ter criado o seu tempinho Procurado nossa casa Ativou o modo FB E achou nossa casa E levou isso pra gente Gostei muito, velho O seu presente, viu? Obrigadão Eu ia precisar muito disso Pra quando nós for fazer As nossas receitinhas, né Eu vou deixar por enquanto aqui Vou já procurar Um lugarzinho pra guardar Isso aqui, mãe Pra vocês que não sabem É pra isso, ó Pra... Eu não sei É impossível que tenha alguém Que não saiba O que é pra isso, né? Sim, só eu sou boa Que não sei Que não sabia Pra cá aqui tem várias coisinhas Que eu comprei No dia que eu fui lá com o Ivandro E tem a lembrancinha Vou grudar Chile Amapá São lembrancinhas De onde a gente viajar, mano Vou tentar Todo lugar que nós viajar Vou trazer uma lembrancinha Pra grudar na geladeira Isso aqui nós vamos grudar Depois que nós terminar a faxina Isso daqui, mano É pra grudar no banheiro Que é pra quando eu estiver Fazendo a barbol Vocês estão vendo lá? Aí eu vou ficar me olhando Ele gruda Ele tem um negócio aqui Que gruda, ó Tem a fita que é pra nós Grudar isso aqui Depois que terminar a faxina Isso daqui foi um monte de escova Que eu comprei Porque minha escova acaba rápido Vocês sabem, né? Eu falei pra vocês Que é um costume que eu tenho Que quando eu busco a baldeira Eu tive Tipo, com muita força Assim, tipo escovando Com força Acho que todo homem é assim, mano Aí a escova fica toda chata, velho Com o negócio tudo dobrado Aí eu comprei ela Com um monte de escova aqui Pra não correr isso, né, mano? Se dobrar Tem mais escova aqui Quero ver acabar Essa escova agora Isso daqui pra cortar a unha Comprei isso daqui Pra tirar os pelinhos Do meu sinal Ali, mano Eu tenho esse sinal bem aí Esse sinal fica nascendo Uns pelinhos, mano Aqui, ó Aí eu fico arrancando Com a pinça Mete nessa história Pra essa informação Da pinça pra vocês É, mano É muito íntimo, é, mano? Eu sou meus melhores amigos Vocês dão cada dica Que, meu Deus do céu, velho Vocês dão uma dica aí Que eu vejo assim Eu fico, caramba Tipo, assim, ó Como é que eu não pensei Nisso antes, velho E, tipo, eu vou lá Lendo os comentários de vocês E vejo as dicas E vou lá e falo É, faz sentido Vou fazer Tanto é Vou mostrar aqui pra vocês Uma das dicas que vocês deram Uma dica que vocês deram Muito top Foi comprar esse daqui Pra não ficar arrastando O de noite, né? Isso daqui Tu coloca na mesa Em cadeira E não arrasta E vamos começar A faxina Pra ele poder fazer o tour Com vocês Pra ver Vocês já tão vendo, né? Que tá perfeito Tá incrível Mas quando tiver limpinho Vai ser melhor, mano Pra vocês verem Então é isso Vamos faxinar, né? Minha mulher que sabe o que quer É da faxina do dia E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto